É isso mesmo, Haroldo. Nesta semana nós noticiamos aquela situação que aconteceu em Ouro Preto do Oeste, onde a noiva desapareceu após o casamento no cartório. E com isso, diversas especulações correram nas redes sociais, algumas pessoas até fizeram alguns julgamentos devido à situação. Ela teria se casado com uma pessoa do município de Vilhena. E na hora da cerimônia na igreja, ela desapareceu. E com isso, a Polícia Civil instaurou um inquérito na tarde de ontem para apurar essa situação. Até porque correram informações, inclusive esta mulher já foi ouvida pelo delegado responsável pelo caso, onde foi relatada a seguinte situação. Parece que ela havia sido sequestrada no dia do casamento e também foi mantida em cárcere privado. A nossa equipe acompanhou essa situação. O delegado Nick Alves Locatelli entrou em contato com a nossa equipe hoje e nos mandou um áudio relatando como está sendo feito todos esses procedimentos. É importante ressaltar ainda que o caso corre em segredo de justiça, até mesmo por envolver questões pessoais. Essa mulher, anteriormente, ela já teria tido um relacionamento com esse pastor, que foi alegado nas redes sociais, em matérias jornalísticas, que os dois teriam desaparecido juntos. E com isso, a polícia instaurou esse procedimento para apurar as informações, para saber se ocorreu ou não esses tipos de crimes citados nas matérias. Em relação ao último evento envolvendo o desaparecimento de uma noiva no dia do casamento, a polícia civil de Ouro Preto irá resguardar os depoimentos dos envolvidos, por envolver intimidade, questões pessoais. Mas o que a gente pode informar a população é que foi instaurado um inquérito para apurar aí o crime, eventual crime de sequestro e cárcere privado. E também, eventualmente, denunciação caluniosa e todas as suas consequências decorrentes dessa situação. Então, a polícia civil está apurando os detalhes de toda essa história, mas, por ora, irá preservar os depoimentos de todos os envolvidos. Legenda Adriana Zanotto